O Ministério da Saúde divulgou uma pesquisa que aponta que 18,8% dos adolescentes de 12 a 17 anos já tiveram algum tipo de contato com o cigarro, dados que preocupam os médicos. Isso é muito preocupante, porque quanto mais cedo a pessoa começa a fumar, maior o tempo de exposição ao cigarro, isso é maior o tempo de exposição a substâncias cancerígenas que tem no cigarro, que vão destruir o pulmão, que causam todos os males do cigarro. O cigarro é um dos principais fatores para o desenvolvimento de diversos tipos de doenças, entre elas o câncer. E o hábito de fumar é o principal responsável por mortes decorrentes do câncer de pulmão. O cigarro é o maior cancerígeno do mundo. A maior causa evitável de câncer no mundo é o cigarro. O câncer tem várias causas, mas das causas que são conhecidas, que a gente pode evitar, a maior é o cigarro. Então, se eliminasse o cigarro do mundo, boa parte dos casos de câncer desapareceriam. Mas não é só isso. A gente fala câncer, o cigarro é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, que é o infarto, o derrame, que é o que mais mata, na verdade, no mundo, é as doenças cardiovasculares. As principais doenças causadas pelo cigarro são câncer de pulmão, de boca, de laringe e de estômago. Além destas, o tabagismo pode causar leucemia, infarto do miocárdio, impotência sexual, bronquite, trombose vascular e enfisema nos pulmões. E uma das coisas que, para mim, é as mais tristes é o enfisema grave, a destruição do pulmão, a bronquite crônica do cigarro, que vai destruindo o pulmão, que causa essa doença séria, que é o enfisema pulmonar, que é uma doença muito triste, porque a pessoa acaba ficando sem respirar no ar. Eu digo aos pacientes que é que nem peixe fora d'água, que eles tentam respirar e já não conseguem, até que tem que usar oxigênio, tem que botar aquele tubo de oxigênio para poder respirar e vai indo até que acaba falecendo. É uma morte dolorosa, morrer de enfisema. Para os fumantes que desejam largar o vício, o PAM de Montenegro oferece atendimento em grupos de apoio. Quem quiser participar pode se inscrever pelo telefone 3632-8444. Existe um programa do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que há alguns anos atrás criou esses grupos de apoio ao tabagismo. Ou seja, o Ministério fornece medicação, fornece adesivos de nicotina, fornece todos os materiais para apoio, só que ele estabelece que as pessoas têm que participar do grupo. Porque não adianta só tomar o remédio ou botar o adesivo sem essa conscientização que tem nas conversas com o grupo, nas palestras, na discussão entre os próprios fumantes. É muito ruim, porque eu também fumava quando era jovem, mas aí com 25 anos eu parei, simplesmente parei, não tomei remédio, não tomei nada, me conscientizei e parei de fumar. E estou tranquilo com a minha saúde, já sou uma pessoa transplantada, se eu estivesse fumando na época, já não estava mais aqui. É uma coisa que os jovens hoje têm que pensar, se conscientizar que o fumo é muito prejudicial à saúde.